Música Nessa semana estão entrando em vigor novas condições de financiamento imobiliário do programa Casa Verde Amarela. As faixas de renda foram atualizadas e os subsídios foram ampliados, facilitando ainda mais o acesso ao crédito. E a gente está aqui em Santa Maria, no Distrito Federal, para mostrar um empreendimento imobiliário financiado com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que pode ser adquirido pelas famílias que se enquadram no programa. Música O Presidente da República deve sancionar nos próximos dias um projeto de lei que aumenta o tempo máximo de financiamento no programa Casa Verde Amarela de 30 para 35 anos. Música Então eu vou tentar mostrar aqui na prática para vocês como é que vai ficar um financiamento com todas essas medidas em vigor. Então uma família de quatro pessoas que vive aqui no Distrito Federal e quer comprar um imóvel de R$ 159 mil, se essa família tem uma renda mensal de R$ 2.400, ela recebia um subsídio de R$ 12 mil e esse subsídio está passando para R$ 25 mil. Então é um aumento de 105% só nessa última medida, desconsiderados os últimos aumentos que a gente já fez. O valor financiado que ela pode contratar aumenta de R$ 89 mil e R$ 400 para R$ 119 mil e isso traz um benefício muito grande no valor da entrada. O valor da entrada diminui de R$ 57 mil para R$ 15 mil, é uma redução de quase 75%, que é a diferença entre uma família acessar ou não acessar o crédito habitacional. Música Para saber mais sobre as condições do financiamento imobiliário, as famílias podem procurar as próprias construtoras daqueles imóveis que elas estão interessadas em comprar e a Caixa Econômica Federal, que é o maior agente financeiro que opera o programa. Música